E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. Voltamos aí com mais um vídeo, junto comigo novamente, Fábio Quiltacal, historiador, professor, faixa preta. Vamos ser bem sucintos, vamos fazer um vídeo um pouquinho mais curto. E o tema de hoje é, nome, Grange Jiu-Jitsu ou Brasília Jiu-Jitsu? O porquê disso? O que significa cada um deles? Então, antes disso, uma rápida introdução do Fábio. Vamos lá. Fala, pessoal. Tudo bem aí? Estamos aqui mais uma vez. O Sandro, que também é um estudioso e assim como eu também adoro a história do Jiu-Jitsu, vale tudo MMA. Vamos tocar o pau aí, Sandro. Começa aí as perguntas que a gente já vai falando. Então, muita gente pode perguntar o porquê desses nomes. Por que Brasília Jiu-Jitsu? Por que Grange Jiu-Jitsu? De onde surgiu essas duas conotações? Então, vamos fazer aqui uma brincadeira. Fábio, historiador, e eu aqui como entrevistador dele. Então, primeira pergunta. Fábio, o que você tem a dizer desses dois nomes? Eles são a mesma coisa? De uma maneira, vamos dizer, popular hoje, elas seriam a mesma coisa. Mas, obviamente, que existem algumas diferenças. Essas diferenças, elas não são, vamos dizer assim, acadêmicas. Elas não são, vamos dizer assim, não existe um tratado, uma lei, um documento que separa as duas. Tanto se você falar Grange Jiu-Jitsu, a pessoa sabe o que você está falando. E se você falar Brasília Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu brasileiro, a pessoa também vai vir à mente de uma pessoa, de um leigo, vamos dizer assim, basicamente as mesmas coisas. Para os especialistas, para os praticantes, para os historiadores, existem diferenças, sim. Fábio, então vamos tentar puxar isso lá. Segundo o meu entendimento, e segundo o que a gente já conversou antes, vamos tentar voltar lá na época que o Roryon foi para os Estados Unidos. O Roryon foi para os Estados Unidos em dois momentos. Uma que ele conta, foi muito jovem, ele ficou lá na ACM, teve aquele problema todo, foi roubado. Voltou para o Brasil, terminou o curso de Direito, formou o bacharel Direito, voltou para os Estados Unidos. Aí ele chegou lá, bom, vou implantar o Jiu-Jitsu nos Estados Unidos. Eu acho que é aí que começa ele ter problemas em dizer que ele fazia Jiu-Jitsu versus o que tinha lá. Como é? Conta isso para nós. Nós vamos ter que voltar um pouco mais ainda, Sandro. O que acontece? 99% das pessoas não sabem o que significa Jiu-Jitsu. Não estou falando da tradução do japonês. O termo Jiu-Jitsu, na verdade, ele é um termo genérico para diversos estilos de lutas, geralmente sem armas ou com armas curtas, que foram desenvolvidas pelos samurais no Japão da Idade Meia. Então você imagina que Jiu-Jitsu é um nome como luta, usado pelos samurais. Então o Jiu-Jitsu poderia ser de diversos nomes, geralmente usava o nome das famílias que desenvolvia o estilo do Jiu-Jitsu. Então, por exemplo, existiam lá os Urius, que eram essas famílias, que desenvolvia os estilos de Jiu-Jitsu. O estilo do Jiu-Jitsu A, o estilo do Jiu-Jitsu B e assim por diante. Esse termo, ele passou a cair em desuso com a restauração Meiji, com a modernização do Japão. E aí o Judo, que na verdade nada mais é do que uma compilação de alguns estilos de Jiu-Jitsu, uma preocupação um pouco mais pedagógica. O Jiu-Jitsu, então, incorporou os estilos de Jiu-Jitsu e o nome a ser usado para o Ocidente moderno é o Jiu-Jitsu. Então o Jiu-Jitsu, ele não é um único estilo de luta. Primeira coisa que as pessoas têm que entender. Jiu-Jitsu, japonês, ele pode ser diversos tipos de luta dependendo do seu estilo. Então o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Jiu-Jitsu, algumas pessoas que vieram nessa era moderna, elas permaneceram usando o nome Jiu-Jitsu por diversos motivos, ou por uma questão de marketing, ou por só ter ouvido falar esse termo. E na América, no começo do século até a década de 60 e 70, ainda existiam alguns estilos, vamos dizer assim, modernos de Jiu-Jitsu que eram praticados nos Estados Unidos. Então existiam lá um cara que se dizia descendente de um japonês e tinha lá o estilo de Jiu-Jitsu X. Era uma pequena quantidade, mas ainda existiam. E é nesse momento, então, Fábio, que o Roryon começa a entender que ele tem que dar um nome ao Jiu-Jitsu que ele estava introduzindo nos Estados Unidos? Exatamente. Se você falasse na década de 70 e 8, na década de 70 principalmente, a década de quando o Roryon chegou, enfim, o Carley também estava indo, o Flávio Benic, o João Alberto Benic já tinham ido para lá em 61, na década de 60, né? Então se você falasse Jiu-Jitsu, os americanos iriam entender esse termo, iriam achar que você faz um estilo de luta japonês antigo. Só que existiam vários estilos lá, né? Cada um tinha lá uma linhagem, vamos dizer assim. Então o Roryon sentiu a dificuldade. As pessoas falavam, eu luto Jiu-Jitsu, mas que estilo e tal. E o Roryon, até então, ele conhecia o termo Jiu-Jitsu, que era uma tradição oral passada pelo pai, pelo tio do Roryon, que era o Carlos, enfim. Aqui no Brasil era diferente, né? Se você falasse Jiu-Jitsu, todo mundo já sabia que você estava falando do estilo da família Grace. Então, bastava falar Jiu-Jitsu, tinha uma ligação com a família Grace. Então entendemos que esse termo Grace Jiu-Jitsu foi uma necessidade do Roryon, a partir de uma introdução nos Estados Unidos. Porém, no Brasil, nunca se falou Grace Jiu-Jitsu antes disso, né? Correto? Esse termo Grace Jiu-Jitsu no Brasil nunca foi necessário ser usado. Exatamente. Como a família Grace vinha usando esse termo desde a década de 30, e eles basicamente foram os únicos que mantiveram a maioria dos modos de treino e o termo Jiu-Jitsu, e a família Grace manteve-se resistente usando o termo Jiu-Jitsu. Então, no Brasil, falou Jiu-Jitsu? Família Grace. Na América não era assim. Até uma coisa curiosa, eu vou fazer aqui depois, vou colocar aqui agora uma imagem para o pessoal ver, que é uma das revistas mais tradicionais da América, né? Que a revista Black Belt, ela usava, ela tem uma propaganda de dezembro de 1988, onde tem uma propaganda onde o Roryon já usa o termo Grace Jiu-Jitsu. Então, quer dizer, desde 88, numa das primeiras propagandas que ele faz no grande veículo da mídia, das artes marciais americanas, ele já se vê obrigado a usar o termo Grace Jiu-Jitsu. Tá, Fábio, vamos lá, vou fazer uma pergunta. Não se usava no Brasil o termo Grace Jiu-Jitsu, apenas Jiu-Jitsu. O Roryon vai para os Estados Unidos, começa a implantar o Jiu-Jitsu. O seu primo, Carley, lá na Califórnia, em São Francisco, se eu não me engano, também estava lá. Ninguém precisava usar o termo Grace Jiu-Jitsu. E aí começou a venda cidade, vamos usar o nome, então, vamos dar um sobrenome ao nosso Jiu-Jitsu, Grace. Depois, é criada a federação por quem? Pelos Grace, Carlinhos Grace. A fundoração da Guanabara já era dos Grace. Então, todo o Jiu-Jitsu era controlado pelos Grace. O nome do Jiu-Jitsu, o sobrenome já era Grace. Como é que fãs colocar o nome, então, Brasília e Jiu-Jitsu, onde entra isso? Por quê? Já tentando achar uma resposta que eles brigavam tanto entre si, que o negócio descambou para um nome neutro, o que aconteceu? Exatamente. Como o Roryon sempre cita nas entrevistas dele, como a família é grande, existiam discordâncias. Mas eu acho que o ponto, a data que a gente pode considerar como chave, foi em dezembro de 94, houve um processo do Roryon, o Carlei, enfim, eles tiveram um litígio, o Carlei, Grace e o Roryon, que eram primos, onde o Carlei queria usar o nome Jiu-Jitsu Grace, queria usar o nome. E o Roryon defendia que não poderia usar, ele havia registrado o nome Jiu-Jitsu Grace e, principalmente, a logomarca que é aquele triângulo, que era um símbolo muito antigo que eles usavam. Então, de 94 para frente, é que se começa a ter essa necessidade, inclusive legal, uma necessidade com força legal, para que o nome Grace e Jiu-Jitsu passasse a ser usado dessa forma e, principalmente, relacionado com aquela marca do triângulo. Então, eram dois aspectos. E aí, o Carlei, então, ele fica proibido de usar o nome Grace e Jiu-Jitsu e também de usar aquele símbolo da Academia Grace, que foi muito famoso durante bastante tempo. Então, 94... O Roryon ganhou essa ação, né? A gente sabe que ele ganhou essa ação, então ele acabou sendo o dono dessa marca, certo? E, com isso, então, acho que achamos aí um grande motivo para ter criado o nome, então, Brazilian Jiu-Jitsu. Seria isso? Não tem dúvida. Só voltando, só para reforçar o que a gente falou no começo, se você for procurar alguma literatura no sentido acadêmico, tá? A gente está falando, ou até legal, o termo Brazilian Jiu-Jitsu, ele foi surgindo por uma necessidade e de uma forma evolutiva, tá? Não existia um dia que alguém falou, a partir de hoje, chama Brazilian Jiu-Jitsu. Não. Por exemplo, vou dar um exemplo. A Reila cita, a Reila Grace, que escreveu o livro sobre o pai dela, o Carlos Grace, ela cita que a primeira vez, exatamente, a primeira vez que o termo foi usado, foi usado pelo Renzo, justamente após esse processo, tá? de 94. Só que, lógico, é quase que impossível, tá? Você determinar quem foi a primeira pessoa que inventou o termo Brazilian Jiu-Jitsu, até porque, como você havia falado no começo, quando os americanos falavam em alguma matéria sobre o Jiu-Jitsu 3, eles falavam, olha, o Jiu-Jitsu do Brasil, o Jiu-Jitsu brasileiro, né? Então, isso foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. A partir de 94, aí sim, passou a ter já uma necessidade, né? Quer dizer, o Carley não poderia usar o nome, o Renzo também não poderia, por exemplo, fazer uma propaganda usando o nome Grace Jiu-Jitsu. E eles falavam, olha, eu ensino o Jiu-Jitsu brasileiro, eu ensino o Jiu-Jitsu brasileiro. Jiu-Jitsu brasileiro, lógico, em inglês fica Brazilian Jiu-Jitsu. E aí, esse nome foi se fixando cada vez mais, né? E aí, tem esse outro aspecto também. Você sabe que nem só o Rory ensinava o Jiu-Jitsu brasileiro nos Estados Unidos, né? Cara, agora, falando do nome, nós também temos outro tema em cima dos nomes. Porque, assim, ao passar dos anos, décadas inclusive, fica bem claro, menos para mim, que poucos mestres e academias ensinam um sistema de Jiu-Jitsu, digamos assim, o Jiu-Jitsu do Hélio Grace. Bem fundamentado, ou 100% fundamentado, na didática do Hélio Grace. E existe, como você sabe, 99,9% das academias do mundo, que se enquadram mais nesse sistema moderno, digamos, né? Não dividiria esportivo e marcial. Então, eu acho, assim, até numa conotação, tem muita gente achando, ou dizendo, não achando, ou classificando que Jiu-Jitsu é mais esse sistema que o Hélio Grace praticava. E Brasília e Jiu-Jitsu é um pouco mais esse sistema esportivo, né? É uma confusão danada. Mas também há um, há um, uma análise a ser feita aí. Porque, assim, eu acho que dentro do sistema da academia do Horion, a Grace Academy, lá que os filhos dele administram e tocam, é bem claro que eles seguem a linha do Hélio. Os irmãos Valente, né? Pedro e os irmãos, seguem esse sistema também bem claro, inclusive um pouco diferente, né? Eu acho que eles aplicam mais os golpes traumáticos de uma forma bem codificada lá. Então, e o resto mais focado nesse esportivo. Existe essa divisão também? Você fala assim, ó, o Grace Jiu-Jitsu, então, é mais isso. E o Brasília ficou mais pra esse lado. Tem isso, você acha, nessa tua visão? Sim, não tem dúvida, tá? O que que ficou... O que ninguém sabe, na verdade. Qual é a diferença? O que você falou, isso aí é subentendido pelos leigos e pelos praticantes que não têm tanta experiência histórica. Isso é que você falou, tá corretíssimo. Então, ou seja, quando a gente fala em Grace Jiu-Jitsu, você remete à defesa pessoal, principalmente. Quando você fala Brasilian Jiu-Jitsu, ou BJJ, ou Jiu-Jitsu brasileiro, você remete à parte esportiva. Isso é fato. Isso é o que acontece no dia a dia, na vida real. Primeiro ponto. Agora, se a gente for fazer uma análise mais profunda, isso aí está um pouco além. Então, o Roryan, o que que o Roryan... Por que que o Roryan, na verdade, patenteou o nome Grace Jiu-Jitsu e o logo lá? Isso aí, por palavras dele mesmo, em várias entrevistas ele fala isso. As pessoas não conseguem, às vezes, entender. O Roryan patenteou, primeiro, um currículo, como você falou, são golpes codificados, técnicas codificadas, que, na sua grande parte, são de defesa pessoal, e também um método de ensino. Método. É, um método, né? Um método que o Helio Grace usava, que é priorizando a defesa pessoal. Então, quando você fala de Jiu-Jitsu Grace, você já sabe, basicamente, você vai ter aquele currículo a ser cumprido, e que é baseado em defesa pessoal. Isso é o principal que caracteriza o Grace Jiu-Jitsu. Agora, quando você fala em Brasília em Jiu-Jitsu, ou BJJ, você realmente se remete a uma ênfase maior à parte esportiva, à disputa de campeonatos. Um não anula o outro, isso que tem que ficar claro. Quem faz Brasília em Jiu-Jitsu sabe, sim, defesa pessoal, só que não é o foco principal do treino no dia a dia. E quem sabe Grace Jiu-Jitsu, obviamente que sabe competição esportiva. Tanto é que os filhos do Roryon participam de competições esportivas, por exemplo, com o Metamores, que foram eles mesmos que desenvolveram. Eles participam de competições esportivas desde que eles concordem com as regras. Eles não participam da federação do Carlinhos Grace, mas, eventualmente, eles fazem sim competições esportivas. Não, eles participaram também no módulo, ou nas regras que temos hoje, na época deles. Porque hoje eles não são mais crianças, então todo mundo envelhece. Por que você vai competir com 40, 45, 50 anos? É a idade deles, mais ou menos, que é mais ou menos a minha, eu tenho 43. Então, por que eu vou competir agora? Eu competi quando eu tinha 20, 25. Então, eles passaram a época deles também. Eu tenho que ser, olha no YouTube aí, o Renner Grace versus o Teles, o Roryon versus todo mundo, cara. Não foi só na Metamores, nós competimos lá atrás. O Crono... Mas, Sandro, eu acho que eles têm uma diferença muito... Agora, só para deixar claro também o seguinte, primeiro que eles têm uma resistência muito grande às regras esportivas da IBJJF. Primeira coisa. Eles têm uma resistência. Sempre tiveram. E segundo, hoje em dia nós podemos falar de Jiu-Jitsu Grace, é ortodoxo, tá? Eu posso estar esquecendo de alguém, tá? Mas você só vai aprender... Não estou falando que é melhor ou pior, tá? Mas o sistema que é considerado Grace Jiu-Jitsu, você só vai aprender no Roryon, no Royce e nos Irmãos Valente. Eu não consigo lembrar realmente de outra escola que você aprende o Jiu-Jitsu Grace ortodoxo. O que é o Jiu-Jitsu Grace ortodoxo? Inclusive, essas três escolas, eles não participam de campeonatos da federação. IBJJF. Eles não participam. Então, eu consideraria eles os três mais ortodoxos. Ninguém do Roryon participa. Pelo menos, ele não incentiva isso, a participar de campeonatos. Ninguém do Roryon, ninguém do Royce e ninguém dos Irmãos Valente. Pode haver algum eventualmente que participa? Eu acredito que pode, mas é uma exceção. Tá bom. Fábio, vamos caminhar para o final com uma última pergunta. Vamos. Digamos que esse ponto que começa a abrir entre ambas conotações, nomes, e ao longo de algumas décadas, até estilos, então, 94, 2004, 2014, 20 anos, 26 anos. Duas décadas e meia, quase. Já é muito diferente, cara. Hoje. É muito diferente. Eu não quero entrar nessa seara, mas no meu sistema é mais parecido com esse, ou quase que esse. E eu vejo a diferença do que eu aplico versus o que a turma do campeonato aplica. Mais 20 anos, Fábio. Mais 30 anos. Seremos totalmente distintos ou não? Eu acho que já é hoje, viu, Sandro? Não é 20 anos, não. Acho que atualmente, como eu falei, é que as pessoas não sabem dessa diferença, até porque ninguém foi lá e colocou uma data. Eu estou colocando essa data como ponto marcante. para você ter uma ideia, só um dado importante aqui. Eu fiz uma pesquisa rápida. Uma das primeiras vezes que você vê o termo Brazilian Jiu-Jitsu na imprensa americana, Brazilian Jiu-Jitsu, é em 95. É em setembro de 95. Pode ter havido algum outro ponto antes. Mas, quer dizer, lembrando que o UFC 1 foi em 93. O UFC 1 foi em 93. Em setembro de 95, nós já tínhamos na imprensa americana o termo Brazilian Jiu-Jitsu. E, na minha opinião, realmente eu consideraria que o termo Brazilian Jiu-Jitsu começou a ser usado a partir de 95. Porque o processo do Roran foi em dezembro de 94. Ele aconteceu, começou a ter... Enfim. Então, nós poderíamos adotar de forma informal, volto a dizer, porque isso é subjetivo. E, a partir de 95, o termo Brazilian Jiu-Jitsu começou a ganhar força e, hoje, em 2020, eu não tenho dúvida que Brazilian Jiu-Jitsu é diferente do Great Jiu-Jitsu. Mas, só complementando o que você perguntou, para o entendimento do grande público, eu não sei quando que isso vai acontecer, mas, talvez, mais alguns anos, o grande público, os leigos, talvez entendam realmente essa diferença. Ou não, não sei, mas caminhamos para isso. Caminhamos para isso, sim. Digamos o seguinte, para acabar com um pouco de bom humor aqui. O pai da criança do Jiu-Jitsu, não vou dizer que japonês foi, porque não vamos entrar nessa brincadeira agora, é outro vídeo. Mas, um japonês, ok? O pai do Grace Jiu-Jitsu é o Hélio Grace. Carlos Grace, Hélio Grace. Jorge Grace. É um Grace. E o que é o pai do Brasil Jiu-Jitsu? Alguém vai ter que botar um nome lá, porque o Hélio Grace não ia querer ser pai disso, não. Ô, Sandro, eu acho que, por incrível que pareça, cara, eu acho que o pai do Brasil Jiu-Jitsu é o Hélio, mas de forma... É um filho bastardo dele. É sem querer, é um filho bastardo. Ele induziu as pessoas a ter que criar esse termo, né? É muito difícil você determinar quem foi a primeira pessoa. Então, eu colocaria com o Rorion. Olha que brincadeira legal. O filho é do Rorion e ele deu para o Carlos Grace criar. Que nem o Hollis. O filho é do Carlos e ele criou. É uma questão de semântica, né? Pode ser. É uma interpretação. Pode ser. Pode ser. O Rorion é o pai indireto aí, né? E o Carlos Grace criou a criança. Pode ser. Pode ser. Tá bom. Pessoal, a gente vai fazer uma série de vídeos mais curtos, né? A gente faz bastante entrevista longa, né? Fizemos aí 2018, 2019, algumas boas. Isso não quer dizer que não volte, né? A gente quer fazer. Mas nessa dinâmica de vídeo mais curto, eu acho que todo mundo pode ver do começo ao fim. Pedir para seguir o canal, curtir e que venham mais ideias, mais temas. Muito obrigado, Fábio. um abraço ao Elton Brasil, um abraço ao Marcel Serrano, aos irmãos Valente, Rorion Grace, se um dia ver esse filme também. E a todo mundo aí que colabora e faz o Jintz crescer. Fábio? Obrigado, Sandro. Legal falar desses temas aí. Legal. Obrigado pela presença aí do pessoal que acompanha. Grande abraço a todos aí. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.